Olá, boa noite. Boa noite. O recado das urnas. PSDB é o campeão do segundo turno e o PT o maior derrotado. O PMDB vai governar mais municípios. Presidente Temer vai lançar o cartão reforma para casa e um plano para regularizar propriedades. Acidente no interior do Paraná deixa 20 mortos. Um caminhão bateu em um ônibus que levava pacientes para cirurgia de catarata. E as multas de trânsito vão ficar mais caras. A partir de amanhã os motoristas vão ter que ficar mais atentos. Você acompanha essas e outras notícias após o intervalo. Até já. Receitas Digitais Bradesco com Bela Gil. Oi. Se para você já é natural fazer tudo pela internet, computador, celular, o Bradesco tem uma receita incrível para você. Atendimento à moda digital. Tudo online. Você pode falar com seu gerente em horário estendido, tirar dúvidas com consultores de investimentos, sem precisar sair de casa. Tudo à moda digital. Experimente. Bradesco. Digital ao seu gosto. A gente quer agradecer vocês da justiça eleitoral. Profissionais comprometidos com a segurança e a lisura das eleições. E aos mesários que ajudaram a escrever a história de um Brasil melhor. E é claro, vocês eleitores que fizeram valer a sua voz. Sem esquecer dos voluntários. Cidadãos conscientes de seu papel na sociedade. Mas este não é o fim. É apenas o começo. Fiscalize. Participe. Faça sua voz ser ouvida. Quem tem paixão por comunicação sabe muito bem qual faculdade escolher. Aquela que prioriza a formação ética e humanística, sem deixar de lado vivência e experiência. Porque não basta estar preparado para o mercado. É preciso estar pronto para a vida. Se você quer se formar e transformar o mundo, faça Casper Libero. Vestibular 2017. Inscrições abertas. Faculdade Casper Libero. Paixão por comunicação. Tem gostosuras e travessuras no Todo Seu desta segunda. Porque é dia das bruxas. Para entrar no clima do Halloween, nós vamos acompanhar uma performance especial de Liz Vamp. E bater um papo sobre uma criatura misteriosa do nosso próprio folclore, o Saci Pererê. Que só se reuniu, num personagem só, os três formadores do povo brasileiro. Todo Seu, nesta segunda, dez e meia da noite. Estou te esperando. Oferecimento CBC Sempre com você. Um acidente grave entre um ônibus e um caminhão deixou 20 mortos e pelo menos 11 feridos em Cafezal do Sul, no noroeste do Paraná. O acidente aconteceu por volta das seis da manhã. O ônibus pegou fogo após colidir frontalmente com um caminhão que trafegava no sentido contrário. O veículo pertencia à Secretaria de Saúde da cidade de Autônia e levava pacientes e seus acompanhantes para realizar cirurgias de catarata em Umuarama. Além do motorista do caminhão, 19 pessoas que estavam no ônibus morreram, a maioria carbonizada. Os feridos foram encaminhados para o hospital de Umuarama. A prefeitura de Autônia decretou o luto oficial de três dias. Há exatos 20 anos, um avião da companhia aérea TAM caiu em uma rua próxima ao aeroporto de Congonhas, na zona sul de São Paulo. 99 pessoas morreram no acidente que deixou um rastro de destruição. O avião da TAM decolou do aeroporto de Congonhas às 8h20 da manhã, de uma quinta-feira, 31 de outubro de 1996. O destino seria o Rio de Janeiro, mas em poucos minutos o voo 402 foi interrompido. Esse foi o último diálogo entre os pilotos do avião. 99 pessoas morreram. Depois do acidente, muitos moradores que tiveram suas casas atingidas pelos destroços do avião decidiram se mudar aqui do mar. São poucas as pessoas da época que ainda permanecem por aqui. O medo de viver perto do aeroporto já passou, mas as lembranças da tragédia, essas não são esquecidas. Ele colidiu com os prédios aqui em cima, tocou nesse prédio da esquina e depois atingiu as nossas casas. E aí ficou aquele cenário mesmo de destruição, muito fogo. Das 99 vítimas, três foram atingidas em solo e 96 estavam no avião. Entre os passageiros, o marido de Sandra, o médico cardiologista José Assali. Um pouco da experiência de Sandra diante da tragédia se transformou em um livro. O dia que mudou a minha vida foi escrito por ela nos últimos dez anos. Sandra também transformou sua dor numa luta permanente pelos direitos das famílias das vítimas de acidentes aéreos. Seis meses depois da queda do Fokker Sem Datam, ela criou uma associação, até hoje, muito atuante. Nós conseguimos uma conquista no Brasil, que foi um órgão de assistência a familiares de vítimas. Mudou totalmente a forma de se olhar para um acidente aéreo, a forma de se investigar. As companhias aéreas, como hoje, elas têm um gerenciamento de crise para poder acolher e tratar esses familiares. Mas, quer dizer, mudou. Ele foi um grande divisor de águas mesmo. Eleições 2016. Vamos ver como terminaram as disputas nas capitais no segundo turno. No Rio de Janeiro, o senador Marcelo Crivella, do PRB, ganhou com 59%. Marcelo Freixo, do PSOL, teve quase 41%. Em Belo Horizonte, a disputa terminou com a vitória de Alexandre Calil, do PHS. Ele venceu o candidato apoiado por Aécio Neves, João Leite, do PSDB. Calil teve quase 53% dos votos. O Tucano, 47%. Em Vitória, Luciano Rezende, do PPS, conseguiu ser reeleito. Ele teve pouco mais de 51% dos votos. Amaro Neto, do Solidariedade, teve quase 49%. No Recife, Geraldo Júlio, do PSB, também conseguiu a reeleição. Ele teve 61% dos votos. O ex-prefeito, João Paulo, do PT, teve 39%. Em Aracaju, capital de Sergipe, foi eleito Edivaldo Nogueira, do PCdoB, com pouco mais de 52% dos votos. Ele derrotou o Valadares Filho, do PSB, que terminou a disputa com quase 48%. Em Fortaleza, Ciro Gomes, do PDT, conseguiu reeleger o atual prefeito Roberto Claudio, também do PDT. Ele teve 54% dos votos. Capitão Wagner, do PR, teve 46%. Em São Luís, capital do Maranhão, o atual prefeito também conseguiu se reeleger. Edivaldo Holanda Júnior, do PDT, teve quase 54% dos votos. Eduardo Braide, do PMN, teve 46%. Em Maceió, Rui Palmeira, do PSDB, que também é o atual prefeito da capital alagoana, venceu Cícero Almeida, do PMDB. Almeida era o candidato apoiado pelo presidente do Senado, Renan Calheiros. O Tucano teve 60%. Cícero Almeida terminou o pleito com quase 40%. E agora, mais resultados de outras regiões do Brasil. As informações com Tássia Sena. Agora, a região norte. Em Belém, Zinaldo Coutinho, do PSDB, conseguiu a reeleição com 52% dos votos. O deputado federal Edmilson, do PSOL, teve quase 48%. Em Macapá, Clécio da Rede, conseguiu mais um mandato à frente da prefeitura. Ele teve quase 61% dos votos. Ele derrotou o aliado do ex-presidente José Sarney, Gilvan Borges, do PMDB, que teve pouco mais de 39%. Em Manaus, o Tucano Arthur Neto também conseguiu se reeleger. Ele teve quase 56% dos votos. Marcelo Ramos, do PR, teve 44%. Já em Porto Velho, a vitória também foi do PSDB, que conseguiu eleger Doutor Idon, com 65% dos votos. Léo Moraes, do PTB, teve quase 35% dos votos. Na região sul, em Curitiba, Rafael Greca, do PMN, ganhou a disputa com 53%. Nele Prevô, do PSD, teve 47%. Em Florianópolis, a disputa foi mais acirrada. Jean Loureiro, do PMDB, ganhou com quase 51%. Angela Amin, do PP, registrou pouco mais de 49%. Em Porto Alegre, o deputado federal Nelson Marquesan Júnior, do PSDB, chegou a quase 61% dos votos. Sebastião Mello, do PMDB, teve 39%. Agora, vamos ver como ficaram as disputas na região centro-oeste. Em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, Marquinhos Trade, do PSD, teve 59%. Rose Modesto, do PSDB, teve 41%. Em Cuiabá, no Mato Grosso, Emmanuel Pinheiro, do PMDB, teve pouco mais de 60% dos votos. O ex-prefeito Wilson Santos, do PSDB, teve quase 40%. Já em Goiânia, Iris Rezende, do PMDB, vai governar a cidade pela quarta vez. Ele teve 58% dos votos. Vanderlande, do PSDB, teve 42%. O PSDB foi o partido que mais elegeu prefeitos em capitais. Foram 14 prefeituras conquistadas, de um total de 19 em que o partido disputava o cargo. O PT, que disputava sete prefeituras, não elegeu nenhum candidato. O PMDB continua tendo o maior número de prefeitos. Em 2012, tinha 1.015 e agora tem 1.038. O PSDB tinha 686 e agora terá 803. Os tucanos vão administrar municípios que somam 23,7% da população brasileira. O PSDB comandava 495 prefeituras e agora comandará 540. O PP tinha 474 e agora terá 492. O PSDB tinha 434 prefeitos e caiu para 415. O PDT tinha 304 e agora vai para 335. O PR passou de 274 para 299 prefeituras. O DEM tinha 276 e agora terá menos 266. O PTB passa de 298 para 261 prefeituras. O PT foi o maior perdedor. O partido tinha 630 prefeituras e agora perde mais da metade e terá 254 prefeitos pelo país. O PPS tinha 122 e manteve o mesmo número. O PRB tinha 79 e terá 105. PV tinha 99 e agora 103 prefeituras. PSC tinha 82 e agora 87. PC do B tinha 51 e agora passa a ter 81. Pela primeira vez na disputa municipal, o Solidariedade elegeu 63 prefeitos. Também estreando na eleição municipal, a rede terá 7 prefeitos pelo país e PSOL, que tinha 1, agora terá 2. Os votos brancos, nulos e abstenções foram de 32,5% do eleitorado. Votos brancos e nulos chegaram a 3 milhões e 600 mil. Cerca de 7 milhões e 100 mil não votaram ontem no segundo turno. Em algumas cidades, como Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Porto Alegre, a soma de votos brancos, nulos e abstenções ultrapassou o número de votos dos candidatos eleitos. E agora mais resultados das eleições. No primeiro turno, o PSDB já tinha sido o maior vitorioso nas eleições no estado de São Paulo e ontem também conseguiu eleger mais filiados no interior. Ao todo, os tucanos vão comandar 167 municípios paulistas. Vamos ver como terminaram algumas disputas. Em Ribeirão Preto, Duarte Nogueira, do PSDB, chegou a prefeitura em sua quarta tentativa. Ex-secretário de Alckmin, o tucano, teve 57% dos votos. O rival, Ricardo Silva, do PDT, 43%. Em Sorocaba, Crespo do DEM, teve 58% dos votos. Ele derrotou o deputado estadual, Raul Marcelo, do PSOL, que teve 42%. Já em Bauru, o eleito foi Gazeta, do PSDB, que teve 60%. Raul, do PV, teve 40% dos votos. No ABC paulista, o PT não conseguiu eleger nenhum prefeito. Isso não acontece desde 1982. Já na Grande São Paulo, o Partido dos Trabalhadores terá apenas a prefeitura de Franco da Rocha. Ontem, o PSDB, junto com partidos aliados do governador Geraldo Alckmin, se consagraram vitoriosos na chamada região do Cinturão Vermelho, tradicional reduto petista. Em São Bernardo do Campo, o atual prefeito Luiz Marinho, do PT, não conseguiu levar seu candidato para o segundo turno. Na cidade, o Tucano Orlando Morando, do PSDB, ganhou a disputa. Ele teve quase 60% dos votos. Alex Manente, do PPS, teve 40%. Em Mauá, o deputado estadual Atila Jacomuzzi, do PSB, teve 64%. O atual prefeito, Donizete Braga, do PT, teve 36%. Jacomuzzi teve apoio do governador Geraldo Alckmin. Já em Santo André, nova derrota do PT, Paulo Serra, do PSDB, ganhou a disputa com quase 78% dos votos. O petista Carlos Grana, que tentava a reeleição, teve quase 22%. Em Diadema, outro aliado de Alckmin, Lauro Michels, do PV, conseguiu a reeleição com quase 58% dos votos. Vaguinho, do PRB, teve 42%. Em Osasco, na Grande São Paulo, Rogério Lins, do PTN, teve 61%. Jorge Lapas, do PDT, atual prefeito, teve quase 39%. O PTN, partido de Rogério Lins, é base do governador Alckmin, na Assembleia Legislativa. Já em Guarulhos, outro reduto do PT, o vencedor foi o ex-vereador Guti, do PSB. Ele teve 84%. O deputado federal Eli Corrêa Filho, do DEM, teve 16%. Já em Suzano, ainda na Grande São Paulo, o vencedor foi Rodrigo Achiuchi, do PR, que teve quase 60%. Lacerda, do PDP, terminou a disputa com 40%. Em Jaguariúna, no interior de São Paulo, o governador Geraldo Alckmin, do PSDB, comentou o resultado das urnas e disse que o Brasil tem pressa. Ele também atribuiu a crise econômica ao PT. O que nós vimos no Brasil foi uma virada de página. Eu acho que a resposta da população foi muito forte, dizendo, olha, esse governo do PT, governos petistas que levaram o país a uma recessão brutal, 12 milhões de desempregados, uma grande crise ética, um grande descontrole da questão fiscal. A população de São Paulo deu uma resposta muito forte, dizendo, nós precisamos virar a página e recuperar o emprego, recuperar a economia. E eu tenho certeza de que todos os eleitos estão conscientes da sua responsabilidade, vão ser tempos difíceis, mas ajudar o mais rapidamente possível a recuperar a atividade econômica. O que interessa é emprego e renda. O presidente nacional do PSDB, senador Aécio Neves, disse que não foi derrotado em Minas Gerais. Ontem, João Leite, aliado dele, perdeu a eleição em Belo Horizonte. Segundo o senador, o PSDB cresceu em Minas. Vencemos com o candidato próprio em contagem, vencemos o PT em Juiz de Fora com o candidato a vice, numa coligação histórica que fizemos desde a época de Itamar Franco e que me orgulha muito. E em Montes Claros, outra cidade, venceu o candidato do PPS, nosso aliado histórico. Então, nós vencemos e vencemos muito bem em Minas Gerais. E a política é isso, vamos olhar para frente, compreendendo que nós não perdemos a nossa coerência, e aquilo que nós acreditamos seja o melhor para Minas Gerais. Aécio classificou ainda como um desserviço antecipar o processo de definição do nome do PSDB que vai disputar as eleições presidenciais de 2018. No partido, além de Aécio, outros nomes, como o do governador Geraldo Alckmin, são cotados para a disputa. E agora vamos ao comentário de política com Bob Fernandes. Derrota devastadora do PT nas eleições municipais. É sempre a economia, mas decisivo também, neste caso, o chamado fator moral. Vitorioso o PSDB e a Alckmin, que das urnas sai fortalecido. Assim como o do Rio, de Crivella, alça voo a política neopentecostal. São fatos. Análises profundas sobre 2018, antes de abertos os novos esgotos da Lava Jato, seriam exercícios de ficção. O fator moral é um dado real na sociedade. Maior ou menor utilização como instrumento político define sua dimensão e importância. A Folha noticiou na sexta. Odebrecht afirma ter depositado 23 milhões em conta suíça para a campanha de Serra em 2010. 48 horas depois, tal informação já havia desaparecido das poucas manchetes que mereceu. Assim, se alimenta ou se desidrata o chamado fator moral. Novas delações da Camargo Corrêa, Andrade Gutierrez e OAS podem se somar às da Odebrecht. É ficção, então, analisar chances de Aécio ou Alckmin, sem saber até onde chegarão delações, investigações e degolas. Como é ficção também, analisar 2018, antes da justiça confirmar o destino de Lula. O PT dançou porque, para além da economia, escancarou telhados e copos para bombardeio pelo fator moral. Não se espere a mesma intensidade nas investigações, vazamentos e manchetes em relação a certos futuros delatados. Escolher por onde e quem começar obedeceu a uma lógica, defendida por seus autores. Assim como é lógico, basta conectar vazamentos e seus tempos. Os autores sempre pilotaram os efeitos políticos, sociais e midiáticos das suas escolhas. No Congresso, se trama anistia ao Caixa 2. Em altas e médias rodas, porta-vozes espolham o chega, é hora de parar. Abstenção, votos brancos e nulos em altíssima. Desmoralizar de novo o fator moral seria, de novo, apostar na escuridão. Boa noite. Em Brasília, a presidente Michel Temer participa da 11ª Conferência da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, a CPLP. Pela manhã, Temer recebeu o futuro secretário-geral da ONU, o português Antônio Guterres, que também participou da reunião. Por unanimidade, Guterres foi eleito para o cargo no último dia 13. Ele assume em janeiro. Temer ainda se encontrou com os presidentes de Portugal, Cabo Verde, Angola, Timor-Leste e Guiné-Equatorial, antes da conferência da CPLP. Criada em 1996, a comunidade reúne nove membros. Entre os objetivos do grupo estão reforçar a diplomacia e cooperação entre os integrantes, além de difundir a língua portuguesa. Temer não comentou os resultados do segundo turno e também hoje o presidente anunciou que vai lançar o chamado cartão reforma, com crédito de até 5 mil reais para as pessoas reformarem suas casas. Ele também prometeu o lançamento de um programa para regularizar as propriedades nas cidades brasileiras. Temer falou sobre as novidades em entrevista ao programa de rádio A Voz do Brasil. A partir de amanhã, as multas de trânsito ficarão mais caras. O uso de celular ao volante vai passar de infração média para gravíssima e o valor da multa vai subir de 88 para 293 reais. Basta observar o trânsito um pouquinho. Na Avenida Paulista, as infrações acontecem a toda hora, mas a partir de amanhã, o motorista que for flagrado vai ter que pagar mais. Esse aí parou na faixa de pedestres. A infração pode até ser considerada leve, vale 3 pontos na carteira, mas a multa vai ficar 66% mais cara. Hoje é de 53 reais e 20 centavos. A partir de amanhã, será de 88 reais e 38 centavos. A segunda infração mais cometida pelos motoristas em São Paulo vai ter reajuste de 52%. É a multa do rodízio e todas as outras que são consideradas médias. O valor passa de 85 reais e 13 centavos para 130 reais e 16 centavos. As infrações graves, que valem 5 pontos, vão subir de 127 reais e 69 centavos para 195 reais e 23 centavos. Quem for pego assim circulando na faixa de ônibus, leva a multa gravíssima e perde 7 pontos. A alta será de 53% no valor, que até hoje é de 191 reais e 54 centavos. Mesma punição para quem estiver no trânsito, na direção e no celular. É que a punição para quem for pego pela fiscalização falando ou usando qualquer aplicativo no trânsito, foi reclassificada de leve para gravíssima. E o valor aumentou bastante. A partir de amanhã, passa a ser de 293 reais e 47 centavos. E o mais impressionante é saber que, apesar de cara, é a multa mais difícil de se evitar para muitos motoristas. Quem trabalha andando na rua, que nem eu, trabalha o dia inteiro. O pessoal, às vezes, liga, precisando de alguma informação, é difícil parar, né? Uma outra alteração importante foi no valor de algumas infrações gravíssimas, que agora passa a ser multiplicado por 10. Quem, por exemplo, disputar racha ou recusar fazer o teste do bafômetro, vai pagar 2.934 reais e 70 centavos. Eu acho que é correto. Para quem bebe, eu acho que ela é merecida esse valor. Voltamos a falar do resultado das eleições. No dia seguinte à vitória, o prefeito eleito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, do PRB, prometeu um governo austero e disse que vai reduzir o número de secretarias da cidade pela metade. Hoje, são 24 pastas. O povo requer de nós um governo austero. Nós estamos vivendo ajuste fiscal. Portanto, todos precisam compreender que o número de secretarias será menos da metade. E me refiro também ao governo federal. Nós não faremos do Rio de Janeiro um bunker. Então, nós precisamos de parcerias. Falar agora de economia, as contas públicas tiveram um rombo recorde para setembro e também para o acumulado do ano. As contas do governo federal, estados, municípios e empresas estatais apresentaram um déficit de R$ 26,6 bilhões em setembro. É o pior resultado para o mês desde 2001. Já no acumulado dos nove primeiros meses de 2016, o déficit, ainda sem contabilizar os juros da dívida pública, atingiu R$ 85,5 bilhões, outro recorde para o período desde o início da série histórica, há 15 anos. E agora o comentário de economia com Denise Campos de Toledo. O resultado das eleições foi muito favorável à base de apoio do governo, aos partidos que compõem a base. Isso pode facilitar a tramitação das matérias do Congresso. Michel Temer tem demonstrado uma boa capacidade de articulação para garantir o apoio dessa base. Além disso, boa parte dos prefeitos eleitos, assim como os governadores já vinham fazendo, fala agora em maior austeridade fiscal, em acertar as finanças para recuperar a capacidade de investimento. Na prática, sabemos que as dificuldades financeiras podem gerar mais pressões junto ao governo federal por liberação de recursos. Mas todos sabem que o cobertor está curto. Basta lembrar esses números que vimos agora, referentes ao rombo das contas públicas. E este cenário pode levar à adoção de estratégias mais amplas para a reestruturação das finanças. Estratégias que passam pela redução da máquina pública, por uma revisão dos gastos com o pessoal, até com inativos. E uma das propostas já em discussão é o aumento da contribuição dos servidores para a Previdência. E já parece certo também que a reforma a ser apresentada pelo governo unifique as regras para trabalhadores do setor privado e do setor público. Mas essa é a conversa dos gestores. Resta obter apoio da sociedade. O índice elevado de abstenções e votos em branco deixa claro o quanto que a população está insatisfeita com os políticos. Se agora a sociedade é chamada a colaborar ainda mais para cobrir as gastanças promovidas por políticos, sem que haja uma contrapartida, vai ficar complicado. Contrapartida que passa por uma maior eficiência, menos corrupção, retomada do crescimento, com melhoria dos serviços. E a pressão da sociedade também influencia os congressistas, sendo eles da base de apoio ou não. Eu volto na quinta. Até lá. Termina hoje, à meia-noite, daqui a pouco, o prazo para regularização junto à Receita Federal de recursos mantidos irregularmente no exterior. E houve correria dos brasileiros aos bancos suíços. A possibilidade de uma mudança na lei da repatriação fez com que muita gente deixasse a declaração para a última hora. A lei de repatriação promulgada em janeiro prevê que as pessoas que declararem ter mantido dinheiro irregularmente no exterior até dezembro de 2014 tragam os valores de volta ao Brasil mediante pagamento dos impostos correspondentes e de uma multa. Em troca, essas pessoas vão receber anistia de crimes fiscais, como lavagem de dinheiro e evasão de divisas. Nós ficamos por aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Obrigado pela companhia. Tenha uma excelente semana. Uma boa noite. Uma boa noite para você. Até amanhã, Gabriel. E fique agora com o Ronipon no Todo Seu. Matérias especiais e comentários do Universo Esportivo você confere no Gazeta Esportiva nesta terça, 6 da tarde. Assista agora todo o seu. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho